Anduin contra Falira Sanguina É melhor abrir o ar A luz trará a vitória Nossa 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 O que é aquele? É Eu pego É só um card grande Eu pego Nossa Você ganha É só um card grande É só um card grande Ainda bem Se você subir de baixo Não Olha Já passou Cara Que velho Ah é aleatório Veio Nem tenho arma Mas isso não machuca ele? Não 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 Eu dou três de vida Pra um Não 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 O que é o poder de herói, poder de herói, poder de herói? O que é o 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 poder de herói? 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 O poder de herói?